TV Cultura Ouro Fino Apresenta Jornal da Cidade População ourofinense reclama do tratamento de água Vila Santonofre A falta de saneamento Está faltando cultura em Ouro Fino Estas e outras notícias a partir de agora na edição do Jornal da Cidade que está começando Boa noite A falta e a sujeira da água são os grandes problemas que muitos bairros de Ouro Fino estão enfrentando Há vários dias a população de Ouro Fino reclama a sujeira da água que está com uma cor escura O DEMAI, órgão do município responsável pelo abastecimento de água, iniciou hoje a operação limpeza nos reservatórios de água O primeiro foi o da Avenida da Saudade, que abastece os bairros Alto e Montanhês, razão da falta de água hoje Quais são as causas da sujeira na água hoje? Bom Marisa, eu queria esclarecer à população que nós temos um problema sério hoje em Ouro Fino que seria o programa de abastecimento de água Esse problema é bastante sério porque nós trabalhamos hoje com uma estação de tratamento de água com capacidade para 35 litros por segundo E nos horários de pico nós trabalhamos com tratamento até 120 litros por segundo Isso quer dizer, seria 4 vezes a mais a capacidade da estação Então veja bem, nós não temos o tempo hábil para o tratamento completo E também nós temos um problema de, seria, incrustações nas tubulações, que são tubulações antigas, tubulações velhas E também temos problemas de limpeza nos reservatórios, que nem sempre nós podemos fazer periodicamente Como devíamos, porque para parar, vamos dizer, o sistema de abastecimento para fazer limpezas periódicas Eu deixaria a população sem o abastecimento necessário Alguns bairros, como o BNH, reclamam a falta da água É comum no verão? Veja bem, o problema específico do BNH expedicionário é que nós estamos padronizando Ou seja, nós estamos colocando hidrômetros em todas as casas E esse bar, quase todos os dias, nesse período que nós estamos fazendo esse serviço Nós temos que parar a água Então seria desligado a água nesse bar para a gente fazer as padronizações Ou seja, colocar os hidrômetros nas casas E à tarde nós voltamos a ligar de novo o sistema Mas estamos terminando essa semana esse serviço A partir da semana que vem não teremos mais problema Garotos Juruvino irão disputar campeonato mineiro de futebol de salão Esses garotos de até 16 anos estão treinando firme para disputar o campeonato mineiro de futebol de salão Que acontecerá no mês de abril A sede dos jogos não foi definida pela Federação Mineira Treinados por Jorge Antônio de Paula Mulatieri, mais conhecido como Pesão E por Edson Martins, o Negão Os garotos ainda não conquistaram nenhum título No ano passado, eles ficaram em sexto lugar nos Jogos da Juventude Como você se sente sendo um jogador filiado à Federação Mineira de Futebol? Uma vez que poucos atletas têm essa vantagem É realmente um privilégio poder participar desses campeonatos da Federação Que o Montanhense, em parceria com a Prefeitura, nos proporcionou essa chance Então a gente está trabalhando bastante com o professor Pesão Se dando o máximo para ver se a gente conseguiu bons resultados para a cidade de Orofino Como você vê o futebol de salão de Orofino hoje? Nesse campeonato, você acha que ele tem condições de chegar na frente? André, o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Estamos há quatro anos já com esse trabalho E pela primeira vez vamos disputar o campeonato da Federação Mineira Futebol de salão, né? Campeonato Mineiro E a gente espera fazer um bom trabalho Eu digo lá que não vai ser tão fácil chegar em primeiro Mas o trabalho vem sendo realizado e a gente espera uma boa colocação Moradores da Vila Santo Onofre Pedem que a Prefeitura faça melhoria no bairro O bairro Santo Onofre ainda não tem 20 residências E exige toda a atenção necessária das autoridades locais Nesse bairro não tem água tratada, não tem esgoto e nem pavimentação em sua única rua local Por falta de boeiro, quando chove, a única rua do bairro se transforma num lamaçal Colocando em risco a saúde das crianças Problemas aqui do bairro? Os problemas é que quando chove, corre um enxorradão danado, não tem rede de esgoto Água dentro de casa O problema é esse Não tem mais problema, não mais tá bom Não tem rede de esgoto Só isso que não tem rede de esgoto Água entra dentro de casa porque não tem onde correr, né? Água entra dentro de casa porque não tem onde sair Não tem saída pra água Vem lá, corta tudo aqui Vai até lá embaixo E fica uma situação que não tem jeito de sair de casa E brejo É isso só, não mais dá pra ir Não tem encarçamento Aqui tá meio desleixado, né? Tô meio desolado aqui no canto Largado, não vê ninguém É, é duro isso aqui, viu? Quais os problemas enfrentados aqui no bairro? Os problemas aqui é encarçamento quando é preciso, né? Em primeiro lugar, encarçamento Encarçamento, água encanada Porque aqui nós temos que é poço Né? Puxado lá com bomba, né? E precisa de carçamento Os vizinhos que são tudo bons Né? Não tem que assistir ninguém São os vizinhos todos bons E luz nós temos Existe algum projeto da prefeitura para melhorar o bairro? Ah, sem dúvida Inclusive é um bairro muito simpático A atual de minha administração Eu pessoalmente tive a oportunidade De, numa reunião Da associação de moradores do bairro Do Jardim Santo Novo De levar o posicionamento da prefeitura municipal Então nós temos ali o compromisso com eles De água, de luz e de esgoto Ainda não colocamos que o problema da água É um problema sério É um problema que não basta simplesmente Levarmos o encanamento para lá Por problema de gravidade A água do nosso reservatório atual Não tem condições de chegar até o bairro População de Orofino reclama Da falta de cultura e opção de lazer Para eles A cidade necessita de um teatro Hoje é comemorado o dia do teatro Só que aqui em Orofino É impossível fazer essa comemoração Na cidade não possui teatro E o cinema que aqui havia fechou Na sua entrada hoje funciona uma loja No local onde o público assistia aos filmes Virou uma igreja Que é uma facção da igreja presbiteriana Dos tempos áudios do teatro na cidade Só restaram as lembranças E as fotos para quem as possui Não é por falta de lugar Que não se tem teatro aqui em Orofino Este salão, por exemplo Foi construído para ser uma casa de espetáculo Mas veja só como ele está hoje Portas quebradas Vidros quebrados E o salão virou um depósito de bancos Cadeiras Alimentos E outros objetos Esta sala É a única parte do centro cultural Destinada à cultura Aqui são realizadas Formaturas Reuniões E outras atividades Durante seus oito anos de existência Poucas foram as peças de teatro Que foram apresentadas aqui O teatro faz falta para a cidade de Orofino? Eu acho que o teatro faz falta Para qualquer comunidade É uma atividade cultural Bastante importante E faz falta para qualquer comunidade O que você sugere Que seja feito Para que o teatro Passe a fazer parte Da sociedade de Orofinense? Eu acho que deveria haver Uma busca de incentivo E patrocínio Frente ao comércio E à indústria da cidade Para que se tragam peças teatrais Para o Orofino Em espaços alternativos Até conseguir um espaço definitivo Para o funcionamento De um teatro de Orofino Você já assistiu alguma peça de teatro? Não aqui em Orofino Mas em outros lugares Já assisti Você acha que para o Orofino É importante ter um teatro? Muito importante É assim um trabalho muito bonito Que os atores fazem E seria necessário Aqui em Orofino ter um teatro Você acha que o teatro Seria importante para o Orofino? Eu acho que é muito importante Acho que é uma coisa Que está faltando bastante aqui ainda Para melhorar a cultura dessa cidade Que já é uma cidade Que eu acho bastante cultura já Chega ao final Mais uma edição do Jornal da Cidade Que volta amanhã Às sete e meia da noite Logo após o Castelo Rá-Tim-Bum Fiquem com a programação normal Da Rede Cultura de Televisão Boa noite